Bora balançar patrão, é Paulinho Gonzalez, ao vivo pra você, bota balascar meu irmão Diretamente do Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, aqui na casa da piscina, com a Denise de Santana Vai lá comigo, abre o som do porta-malas, bota gata pra dançar, pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Se a da frente, rapaz, se a da frente, rapaz, Paulinho tá chegando, todo mundo pede mais Se a da frente, rapaz, se a da frente, rapaz, Paulinho tá chegando, todo mundo pede mais Abre, 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 Rol, oh, 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 oh. Bora pra laçar! É Paulinho Gonzales, na casa da piscina pra galera, é Rio de Janeiro, meu irmão. Quero ver todo mundo dançando comigo, vai, vai, tá bonito. Um abraço a todos os cariocas! E abre o som do porta-malas, bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre o som do porta-malas, bota a gata pra dançar Pede mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Paulinho tá doendo, todo mundo pede mais Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Paulinho tá chegando, todo mundo pede mais Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera entretou Quando a guitarra toca todo mundo guitarrou Vô, 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 vô O Ligue Bora balasca, paulinha Vai milinha Gonzales nos teclados Tem 15 de Santana Bora balasca, patrão Paulinho Gonzales, meu irmão Ex-vocalista da banda domínio pra vocês Eita, segura, Tião É Paulinho Gonzalez, do Rio de Janeiro Diretamente de São Paulo Bora balançar Ex-vocalista da banda Domínio Na casa da piscina Delice de Santana Comigacinho E no meio da festa E todo mundo tá bebendo Chegou a dança da ladinha E o Brasil tá aprendendo E a ladinha tá vazia E as gatinhas todo clima E a ladinha vai de chão Agora amassa essa ladinha Eu disse, quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Então amassa essa ladinha E eu disse, quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Então amassa essa ladinha E bora balançar E tá bonito, tá bonito Desce até o chão, até o chão, até o chão Arroja-se E no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a dança da ladinha E o Brasil tá aprendendo E a ladinha tá vazia E as gatinhas todo clima E a ladinha vai de chão Agora amassa essa ladinha Eu disse, quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Então amassa essa ladinha Eu disse, quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Então amassa essa latinha Eita, segura meu irmão, cuidado, hein Se não tem latinha, vai de litrão Mas cuidado, hein, dá pra não cair Escorregar em cima do litrão, é complicado Vai, vai, tchê, tchê, tchê Tumigacita, não vai Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Então amassa essa latinha Eu disse quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Então amassa essa latinha Bora, bala, seu patrão É Paulinho Gonçalves Tá bonito, tá bonito De São Paulo pro Rio de Janeiro Ex-voncalista da Banda do Miro Bora balançar, vai Valeu, gente Ô, bonito demais É Paulinho Gonçalves ao vivo Bora balançar Olha o arrocha Arrocha, 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 galera Paulinho Gonçalves De São Paulo pro Rio de Janeiro Ex-vocalista da Banda do Miro Bora, arrocha Diretamente da casa da piscina, hein, rola Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom A outra tá tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom A outra tá tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tapar Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Vou passar e vem pra rua na sua bicicletinha Que eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Vou passar e vem pra rua na sua bicicletinha Que eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom A outra tá tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom A outra tá tapando a calcinha E bora balança A rocha, a rocha, agora é a rocha Paulinho Gonzales, ex-vocalista da planta do Nino Denise de Santana Empresária Me liga nos teclados Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom A outra tá tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom A outra tá tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de tapar Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Vamos tirar essa mão Volta a sair, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Vamos tirar essa mão Volta a sair, vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom, a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom, a outra tapando a calcinha Eu disse, ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom, a outra tapando a calcinha E a outra, e a outra? Ela tá de saia, de bicicletinha Vai, vai! Tapando a calcinha Bora balançar! É Paulinho Gonzalez, já ouviu? Olha o Arrocha, olha o Arrocha, galera Arrocha, arrocha, arrocha Epa, que tá bonito demais Paulinho Gonzalez, ex-vocalista, banda do Milho Diretamente aqui do Rio de Janeiro Um abraço aos cariocas Valeu!